Olá, bom dia! Estamos começando pela TV Borborema, o programa Consciência Cristã em Foco. Todos os sábados tem ido ao ar sempre a partir das 8 horas. Estaremos juntos até as 8h30 e tem muita coisa boa dentro do programa Consciência Cristã em Foco de hoje. Nosso bloco de notícias, onde você vai conferir algumas matérias interessantes, uma questão do aborto, questão da exploração sexual e outras matérias que serão do seu interesse, como o caso da questão da adoção por parte de pessoas do mesmo sexo, a adoção de crianças. Nós vamos estar debatendo sobre isso dentro do programa Consciência Cristã em Foco de hoje. Você também vai conferir trechos da mensagem do pastor Aurivan Marinho, ele que esteve pregando na última edição do Encontro para a Consciência Cristã, mais precisamente na terceira noite, na sexta-feira. Nós vamos estar reprisando alguns trechos nesse programa e também no próximo programa. E agora nós vamos deixar uma mensagem para você que se encontra no livro de Atos, capítulo 16, versos 30 e 31, que diz E levando-os para fora, disse Senhores, que preciso fazer para ser salvo? Eles responderam Crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. Essa mensagem foi dita pelo apóstolo Paulo a um carcereiro que não conhecia a pessoa de Jesus Cristo. Um momento de aflição, de loucura, quando queria tirar a sua própria vida. Paulo lhe dá o norte, a direção para a sua vida e a partir daquele momento ele encontrou sentido para a sua família, para a sua vida e para a sua salvação. Você agora confere o primeiro trecho, como foi dito no início, na mensagem do pastor Aurivã Marinho, agora dentro do programa Consciência Cristã em Foco. Quero mais uma vez fazer menção da importância que tem a Consciência Cristã. Talvez a igreja em Campina Grande nem tenha a plena consciência do que isso aqui representa para a igreja do Nordeste, para a igreja do Brasil. Acompanhe comigo a leitura a partir do versículo 13, que diz assim Naquele mesmo dia, dois deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, sessenta estates. E iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhe perguntou Jesus, que é isso que vos preocupa? E de que ides tratando a medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um porém, chamado Cleópas, respondeu dizendo És o único, porventura, que tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências desses últimos dias? Ele lhes perguntou, quais? E explicaram O que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades, o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel. Mas, depois de tudo isto, é já este o terceiro dia, desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam, nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao tom. E não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo, terem tido uma visão de anjos, os quais afirmo que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Então, lhes disse Jesus, ó nécios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura, não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as escrituras. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante. Mas eles o constrangeram, dizendo, fica conosco, porque é tarde. E o dia já declina, e entrou para ficar com eles. E aconteceu que quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou-o, e tendo o partido, lhes deu. Então, se desabriram os olhos, e o reconheceram, mas eles desapareceram da presença deles. E disseram um ao outro, porventura não nos ardia o coração, quando ele pelo caminho nos falava, quando nos exponha as escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos onze outros com eles, os quais diziam, O Senhor ressuscitou, e já apareceu em Simão. Então os dois contaram o que lhes aconteceram no caminho, e como fora, por eles reconhecido no partido do pão. Você conferiu o primeiro trecho da mensagem do pastor Aurivan Marinho, aqui dentro do programa Consciência Cristã em Foco. Daqui a pouco você confere o segundo e o terceiro trecho. Mas no próximo bloco, você vai conferir uma matéria super interessante, sobre a questão da adoção de crianças por parte de pessoas do mesmo sexo. Você concorda que pessoas do mesmo sexo, homossexuais, adotem crianças? Daqui a pouco nós voltamos com esse assunto. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho